O que é isso? O que é isso? Meu Deus! O que é isso? Eu tô com a porta, meu filho! O que é isso? Esse merda pra fora de casa, meu pai! O que é isso? O que é isso? Calma! Calma! Eu te odeio, Max! Eu te odeio mais ainda! Você tá maluco, cara? Você vem pra dentro do meu quarto e vai ficar de segredito! Que isso? Que isso, cara? Que isso? Que papo é esse? Não lembra disso? Vem! Vem! Acabou, cara! Tome! Pai, já apanhei demais! Minha mulher não bata não, pai! E agora vai apanhar do teu pai! Tome! 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 Eu me mato! Mardanada! Moleque! Descoro! Coronel! Nãão! 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 Tá me dizendo que eu não sou macho? Pai! Perdão! Eu não quis ofender! Mais uma palavra! E eu não respondo por mim! Eu não sou bicho, eu sou gente Eu sou gente Vai obedecer agora? Ninguém diz não pra mim nunca Vai casar mais lindinal Não é macho pra me levar Não pode comigo, Juvenal Mas então vamos ver Vai, cuidado da tua vida, Juvenal Porque da minha cuido eu Casar pra ser Sai da minha frente Agora olha pra ela Quem vai acreditar nessa bostinha aqui? Cala a boca Cala a boca Você é louco? Você não vai bater numa mulher dentro da minha casa, seu covarde? Vamos abrindo logo o jogo Vamos lá Senão todas vão pagar aqui Todas É tua última chance de continuar viva O que foi que eu fiz? Devolve o relógio que roubou do cliente Eu? Eu não roubei nada, ele me deu Devolve Vou te matar, seu desgraçado Fabinho O que é isso? Você foi mandando Tirar sua vaca a bunda Não, Fabinho Tira esse cara daqui Senão eu mando prender, hein? Eu vou acabar com vocês hoje Vem comigo, Fabinho Sou ordinária Ordinária Eu vou ligar para os meus homens fazer uma faxina na casa dela Eu vou ligar para os meus homens fazer uma faxina na casa dela Vai viver do dinheiro de quem? Vai viver do dinheiro de quem? Ele me prostitui se precisar Eu faço um pouquinho rosa Vagabunda Olha aí Eu te conheço, velho Você gosta de transar e tem que ser mulherão Tira a roupa Se eu não tirar Vai Mais tarde O que é isso, Tim? Você vai assistir comigo a esse filme No dia que eu resolvi destruir você Eu faço isso sozinha Sem a ajuda de ninguém Como você fez com a Beth? Cala a boca! Pera, Tim Você pode me ter na sua cama Mas nunca vai ser como era com a Renata Eu vou dizer pela última vez, Heloisa Fala com isso! Filha, desculpa Não encosta em mim! Eu não te amo Nem nunca vou te amar Cala a boca Desgraçado E continuo amando um homem E é o Mário Nunca mais Você repita isso Nunca mais Cagrão, desgraçado Vou acabar com a sua cama Joaquim! Lava do meu chum Joaquim! Joaquim, faz! Joaquim, faz! Tô, fugindo! Me sacou! Para! Ele disse que eu era uma avisadora E não respeitou ela Para! Você sabe com quem você está falando Ou ordinária? Estou falando com um cara Que pinta uma imagem de moralista Mas no fundo não passa de um canalha Eu maçucar... Tu entendeu? Manduca é meu filho, rapaz Ai, menino... Eu sou muito... Procesa, por isso aqui Procesa, por isso! Que põe isso aqui Também, miserável Faleio! Pare com isso, Tertulhinho! Essa porra! Eu... Agora! Agora! Escova! É, agora me ajuda! É, agora me ajuda! Deixa eu me soltar! Me lar! Ó, segura ele aí Segura ele aí Ganada! Olha aí, tá vendo? Eu fiz o que eu pude, pai Mas eu preciso ter certeza Que você não tem mesmo nada a ver com essa invasão Cala a boca! Tô bonzinho Tá Bonzinho, mas... Tum! Tum!